Olá, muito bem-vindo. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai lá toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Kirimure, do canal da cidadania. E aqui eu quero mandar um beijo, um abraço para todos da Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de doses da Bahia. Você que está com seu velhinho em casa, quer dar um cuidado melhor para ele, não pode deixar de conferir o cuidado da Cuida e Amor. Vai aparecer aqui o arroba da Cuida e Amor, tá? Vá conferir. Aqui ao meu lado hoje, uma das figuras especialíssimas do mundo político. Cinco vezes deputado federal, ex-ministro dos governos petista, ao meu lado, Geddel Vieira Lima. Pela primeira vez, uma entrevista em um canal aberto de TV. Geddel, muito bem-vindo ao programa Reflexões. Para mim, que estou começando agora, é uma honra tê-lo em meu programa. Alegria é minha, professor. Você sabe que eu tenho evitado falar pelo convencimento que tenho, de que meu tempo já passou, eu não tenho muito o que dizer de informações. Há pessoas que, através de vocês, querem ouvir informações. Mas eu acho que talvez o que eu possa mais oferecer, depois das experiências de vida, longa vida, vida pública e dramas pessoais e tudo mais, seja exatamente o título do seu programa, Reflexões. Talvez a gente possa fazer algumas reflexões aqui. E quem sabe saia daqui já com a vantagem. Você já me dá o endereço aí do Cuida e Amor. Pronto, porque já saiu um velhinho aqui, já engajado aí para... Que nada! Vamos lá, estou à sua disposição. Prazer estar aqui. É modesto demais ele. Mas assim, eu tive a experiência de conhecer um pouco mais sobre o Geddel, né? De conviver um pouco com o Lúcio e percebi que eles dois são unanimidades políticas. Eles são consultados todo o tempo pelos políticos baianos e pelos políticos aí nacionais. A que o senhor atribui esse conhecimento? Eu fiz essa pergunta para o Lúcio há duas, três semanas atrás e ele disse que é o jeito dele. E o senhor? Não, eu acho que o Lúcio, evidentemente, que tem um jeito diferenciado, especial. O Lúcio é um jeito muito carismático, né? E isso é muito de temperamento. O Lúcio não perde uma piada, não perde uma brincadeira. Sabe dizer coisas duras, sorrindo sem machucar. Eu não. Eu já tive que enfrentar mais dificuldades, sobretudo no início da carreira, ainda que tenha, em meu pai, em Tílio e meu pai, sempre o referenciar, um nome que me ajudou sempre muito. Me deixou um legado muito importante na vida pública. Mas eu tinha um temperamento mais duro, mais sólido. As pessoas até confundiam sempre com arrogância, com pertolância. Eu falava, não, eu era um homem de luta. Quem me conhece verdadeiramente sabe que não, que eu sou um sujeito na minha, tranquilo. Agora, meu pai foi deputado 20 anos. Eu fui deputado mais 20. O Lúcio foi deputado 8 anos e tal. Eu ocupei, meu pai foi presidente de Comissão de Justiça, secretário de Segurança e tal. Foi um deputado atuante, se lida de bancada. Eu fui, eu tive uma carreira, uma trajetória importante. Porque fundamos lá na época, com o Temer, Moreira Franca, o meu sempre saudoso amigo, Eliseu Padilha, partiu há pouco tempo agora. Fundamos quase que um grupo que terminou levando um presidente da República. E tivemos muita força ali na Câmara dos Deputados, no cenário nacional, muita influência. O Temer foi presidente da Câmara. Eu fui líder sete vezes de uma bancada, à época, com cento e tantos deputados. Era uma figura extremamente poderosa, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Relatei a medida que quebrou o monopólio da Saela de Comunicações, mudando, ajudando a mudar um perfil econômico do Brasil e modernizando o país. À época, muita crítica. À época, era muito criticado. Visões mais à esquerda e tidas como progressistas, chamava isso de política neoliberal. Mas foi graças a essa iniciativa que foi criticada, por exemplo, que nós tiramos o telefone. Você se lembra aquele de escarro? Era o tijolo, o escarro. Do seu... Você era obrigado a botar o telefone. Aquela telefone não pôde em renda lá, como linha telefônica. Modernizamos. E hoje podemos estar aqui. WhatsApp, internet, falando, comunicando. E teve nossa contribuição nisso, na modernização econômica do Brasil. Depois fui ministro de Estado da Integração Nacional. Tive a oportunidade de fazer obras no Brasil inteiro. Aqui na Bahia, em Salvador, marcamos posição aí. Obras como a Centenário, que até a Prefeitura está renovando agora. Com atraso, uma renovando. O Imbuí também. Centenas de encostas pela cidade, obra na Bahia inteira. Lá no sertão, por exemplo, eu cito uma barragem do Gasparino, um município que eu gosto muito, 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 que é Coronel Jansá. Mudou a realidade, o panorâmico econômico daquela região, levando dignidade às pessoas, vida às pessoas, esperança às pessoas, perspectiva de futuro a pessoas que não as tinham ali naquele momento. Ora, isso, evidentemente, que você conhece pessoas, faz relações, faz amizade, as cultiva, ganha e perde eleições, ganha e perde momentos da vida. E você sabendo cultivá-la, você preserva, você acumula experiência. É o que eu lhe disse sobre as reflexões. Evidentemente que hoje eu tenho até uma visão mais ampla do processo, porque você não está na disputa diária, na disputa... E aí os seus interesses, por mais legítimo que ele seja, ele sublima e você pode fazer uma observação melhor e contribuir com ideias, com fala, com observações, com as críticas. E eu tenho procurado fazer isso. Faço aqui com o governador Jerônimo, a quem por um dever... Eu estive ontem com ele e quero deixar até aqui registrado. Rapaz, que figura simples. É, Jerônimo... Porra, figura simples, figura boa de conversa, figura boa de trato. Registrar isso aí de forma... por dever de justiça. Sim. Vou conversando, vou dando minha opinião sincera, vou fazendo uma observação aqui. A mesma coisa em Brasília, manter meus contatos e tocando a vida, meu velho. Tocando a vida e contribuindo da forma que pode, porque essa é a minha vocação. É a vocação da existência. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem. É amor à política, né? Mas eu quero falar aqui com o senhor. Como você viu o Brasil dos últimos quatro anos? Se você me permitir voltar um pouquinho no tempo, eu me lembro que o Brasil tinha uma coisa que era interessante. Durante muito tempo, o charme na política era você ser de esquerda. Era charme. Eu sou de esquerda. O sujeito que era de direita, mas direita ideológica, ele não se dizia de direita. O máximo que ele chegava era só de centro-direita. Só de centro-direita é porque sentia um pouco de vergonha. A sociedade foi mudando e eu posso chegar em assuntos mais polêmicos também. No âmbito da sociedade. Agora mesmo está ocorrendo um que a gente pode pegar como exemplo disso, que é o caso do técnico do Corinthians, o Cuca, para mostrar que a sociedade mudou. E aí você passou a ter uma divisão da esquerda que deixou de ser a visão ideológica de um pensamento político que é, por exemplo, universalizar os benefícios sociais e não focar, que é uma presença maior do Estado e tal. E da direita que, em tese, defenderia uma pauta liberal, uma economia liberal, um laissez-faire, deixa que as coisas aconteçam. E passou a ser uma coisa mais complicada, que passou a ser uma disputa de vida, é conservador e progressista. Passa a ser uma discussão difícil. Por quê? Me preocupa, por exemplo, que a tese da inclusão passe a ser a inclusão excluindo. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, você, ao falar em incluir, você está pensando em pegar o que hoje são minorias e trazer para dentro do que é o conceito majoritário da sociedade. Isso é inclusão. Não é justo que o que é maioria crie uma discriminação com outro pensamento, porque isso choca, isso radicaliza. Isso é incluir e excluindo. Eu acho isso muito complicado. E isso gerou tudo isso. Porque vem uma onda conservadora representada pelo bolsonarismo num radicalismo. Ferreiro. E tal, uma coisa minha fascista, não há mais espaço para você ter homofobia, para você não respeitar a vontade sexual de cada um, desejo sexual de cada um e tal, tal, tal. Inclui. Mas também esse que está incluído não pode querer que o outro que não aceita ou que não anuncie, concorde com o que ele defende. Eu não sei se eu estou sendo confuso. Você, não, você foi incluído, tá bom. Então vai ser respeitada a sua posição, agora você respeita a posição de quem é contra. Porque senão você fica num clima da sociedade que é muito complicado. Isso foi para a política. Isso foi para a política. Isso foi para a base dos movimentos sociais, a história do LGTB-KIA, a história do racismo. Hoje, a gente tem que ter cuidado também. É verdade. Você chega... Eu vou contar um episódio aqui de colégio. Lá vai eu me meter no dinheiro. Mas enfim. Não, fique à vontade. Eu vou contar uma escola de colégio. Eu gosto de ouvir. De escola. Eu tenho um grande amigo meu. Um grande amigo meu. Um grande amigo meu. Porra, de menino, de criança. Amigo, amigo, irmão. História da gente. A gente chamava ele de negão. Sim. É negão. E ele se chamava de negão. Hoje, se você chega num negócio... Olha, daqui a pouco você está sendo acusado de racismo. É o que eu lhe digo da inclusão, que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância também. Verdade. Para que o mundo seja tolerante para todo mundo. Porque senão fica essa coisa. Isso contaminou na política. Então a disputa esquerda, direita, deixou de ser uma disputa. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado na economia? Como é que nós vamos fazer políticas inclusivas? E passou a ser essa disputa de... É gay, não é gay. Kit gay na escola não é. Racista não é racista. E isso foi radicalizando a sociedade. E termina nós que somos irmãos, que pensamos igual. Daqui a pouco está todo mundo com ódio de todo mundo. Isso não é legal para a construção do Brasil. E aí, em veredo, para o meu amigo Luiz Inácio Luna da Silva. Porra, ele está errado. Na minha ótica. O Lula que eu queria ver, saindo da eleição, era dizer o seguinte, por exemplo. Estou convidando todos os ex-presidentes vivos para sentar uma mesa e discutir o Brasil. Quem quiser que se exclua. Pronto. Esquece o Bolsonaro. O Bolsonaro já passou, já foi. Mas não fica... Vai falar agora do tema, de golpe, é do tema. Tem sete anos que isso aconteceu, está registrado no livro de história. Sim. Como construiu o Brasil, nós temos problemas aí muito grandes para tratar. Eu estou preocupado com essa questão do campo. O agronegócio é quem mais produz riqueza nesse país. É quem sempre tocou a riqueza do país, né? É quem tem sustentado a economia. Voltar de novo essa história do agronegócio, voltar essa história da invasão de terra. O Lula levar o João Pedro Stead, para de lá ele estimular a invasão de terra, eu acho desnecessário. Desnecessário. A solução da terra, se você quiser tratar com seriedade, está na Constituição. Gurnamirda, lá atrás, na década de 50, já falava do papel social da propriedade, perfeito. Ninguém quer a terra com reserva de valor. Você comprar uma terra aqui, deixa aí valorizando para vender, num país que tem fome. Tem que ser terras produtivas. Produtivas, mas a Constituição diz lá. Fala do papel social da propriedade, mas fala também da defesa da propriedade privada, no seu artigo 5º. Cabe ao Estado brasileiro, através do governo, desapropriar no justo preço a terra improdutiva, a terra devoluta e botar quem quer plantar lá, quem quer cuidar lá, quem quer criar seu gado e não permitir que a invasão seja na terra produtiva de quem está produzindo, de quem seja eucalipto, seja quem está gerando emprego. Isso é uma prática comum. Comum, é isso. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. A gente tem que pacificar o país. A gente tem que anistiar pecados. E aí, estou falando de forma doutrinária, de forma específica, para a gente construir o Brasil que a gente quer. Enfim, um pouco do que eu penso. Reflexões. Isso não é o programa. Mesmo que cause polêmica, mesmo que cause crítica, eu tive muito cuidado para abordar e peço às pessoas que entendam que são reflexões, para daqui a pouco não vir e depois adjetivar. Eu já estou em uma fase da minha vida que também... Está tudo certo. Está tudo certo. Adjetivo, faço o que quiser, eu vou dizer o que eu penso. É isso aí. Vou pedir a você que fiquem aí. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai lá toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Kirimure, o canal da cidadania. E aqui eu já mando um abraço para o meu amigo Eduardo Moreira. Você que está curtindo aí notícias do ICL ou ICL Notícias, agora aqui na TV Kirimure, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Ao meu lado, Gedel Vieira Lima. A gente estava num papo aqui muito especial sobre racismo, sobre a questão de aceitar o outro. E a gente teve um caso emblemático no Rio de Janeiro, que foi aquela ex-jogadora de vôlei que espancou, surrou o entregador. Como é que você ouve esse caso? É coisa de maluco, mas é fruto dessa radicalização que eu estou dizendo. E aí cai nisso. Se aquilo está tipificado, por exemplo, ela espancou por quê? Ela foi agredida, ela foi... Feita a investigação, não. É uma questão porque o rapaz é humilde, era um sujeito de cor, é preto. Pô, aí está até a cara que se faz assim, puna, a lei está isso. O que não pode é contaminar, o que não pode é generalizar, o que não pode é fazer disso sempre bandeiras. Pune, porra, a lei está ali, pune. Pune e acabou, porque a mulher fez um... Aparentemente não, é um absurdo. Seja o que for, não é aquela forma de definir uma... discutir, decidir uma querela, uma briga, um desentendimento. Não é na porrada física. Eu acho que o limite, eu digo sempre, pô, quer emitir opinião, quer xingar de longe, quer falar, já, sua missão, mas tudo bem, faça. Agora não encoste. Não vem na porrada física. O senhor acha que a gente está meio perdido em nossos conceitos morais? Porque é importante também, né? Porque quando você vê uma jogadora que tem acesso a agir dessa forma, se o caso é julgado e fica caracterizado que foi uma atitude racista, tem que se punir. Mas foi uma atitude racista. Pronto, mas é isso que eu estou dizendo. Então... Tendo sido uma atitude racista, quando eu digo, tendo sido, foi uma atitude racista, que eu digo apurado, julgado, é porque há de se ter... Se você vai aplicar a lei e punir, há de se ter um processo legal. Não é a minha opinião, a sua opinião, por mais que nós estejamos convencimento... É pela lei. Ali, então aplica. Tá, eu também acho que foi uma atitude racista, mas eu não posso condenar alguém... Por atitude. Porque eu acho. Ah, vai lá, é hipônimo, é rigor da lei. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Agora, se você transforma tudo em bandeiras toda hora, acontece que eu estou lhe falando de radicalismo da sociedade. Até porque há um movimento novo, que as pessoas não compreenderam muito ainda, que é a história da internet, são as redes sociais. Isso é uma maneira de se comunicar diferente, em que surge fake news, notícias falsas, exageros, e surgem, sobretudo, sobretudo e mais grave, os corajosos anônimos da internet. Com certeza. Que é o brabo. É o cara que entra ali, você não sabe quem é a lixinha, ele agrega, pau, pau. Você é vítima toda hora. Depois eu até falo isso aí, pau, 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 pau em todo mundo. Diz o que quer, você não pode processar, você não enferma, é um perfil falso, é isso, aquilo, outro. E isso vai contaminando o ambiente geral. Claro, há uma crise, evidentemente, que há uma crise de nossos conceitos familiares, espiritual, há uma crise, o Brasil, o mundo vive um momento muito complicado, muito angustiante. Pô, criar filo é difícil, só de um tempo que eu criava filo, você fazia dedicar, eu recebia livro, dedicatória para coisas, os meninos hoje, uma rapidez, esse trem aqui, eu não sei usar, me perco aqui, eu quero mandar uma mensagem para você, mando para ele, faço uma confusão. Eu sou um homem da metade do século passado. Então, os conceitos evoluíram muito rapidamente, e tudo muda na sociedade. Você veja agora, lá vai eu de novo abordar um caso de uma polêmica. Mas veja, veja esse caso do técnico Kuka, lá do Corinthians. Ele foi acusado de um estupro, tem participado de um estupro, uma menina, andou na Suíça, quando ele tinha 23 anos. Por isso, ele foi julgado, e foi condenado lá, a cumprir 12 meses, sei lá, não tem um período de ir lá e pagar uma multa. Ele cumpriu, não cumpriu, isso é um problema do Poder Judiciário. Se não cumpriu, a falha foi do Poder Judiciário. Eu estou dizendo porque a mim foi imputada a responsabilidade, e eu estou cumprindo, cumpri, ninguém pode dizer nada a meu respeito. A sociedade cobra um preço através do Judiciário, estou cumprindo, meu irmão, estou cumprindo, não fui condenado, por exemplo, a não falar. Então, não queiram me calar. Então, o cara foi condenado lá atrás. 34 anos se passam. 34 anos se passam. Se você for olhar pelo aspecto penal, já estaria prescrito, já não teria. O cara está sendo cobrado hoje de uma forma como se prisão perpétua existisse. Prisão perpétua existisse no Brasil. É certo ou errado? É a mudança do paradigma, é a mudança da moral, é o fortalecimento da mulher, é a valorização da mulher, é o caso do estupro. É o ativismo. O ativismo, o caso do estupro virando e tal. E aí surge tudo isso, debates são levados para a TV. É legítimo, é. Eu só acho que a gente tem que saber, em determinado momento, a sociedade há de encontrar uma forma de tratar os temas, diminuir o estresse. Com mais equidade. Diminuir o estresse e fazendo com que aquilo avance, avance, e não vire um conflito permanente entre grupos. Aquilo que eu lhe disse, a inclusão tem que ser inclusiva. Ela não pode ser uma inclusão que exclua quem pense diferente. A inclusão só tem significado se for para criar unidade. E até porque ninguém cresce, né? Se for para criar unidade. Mas se for para incluir, para preservar preconceitos ou conceitos, o melhor é, cada um fica com o seu e se respeita. Eu acho que esse é um caminho, enfim, reflexões. Programa Reflexões. É isso aí. Eu vou continuar aqui. Vale tudo para alcançar o poder? Ficou demonstrado que não. Eu talvez... Rapaz, eu tenho... Pago um preço por isso. Eu paguei um preço por isso. Talvez o grande, quando me perguntam, você errou, eu digo, olha, primeiro, no meu caso, vamos deixar claro, eu não sou vítima de nada. As coisas acontecem e acontecem. Pronto, aconteceram. O Guimarães Rosa, num livro que eu gosto muito, o Grande Certa Alveredas, ele dizia que a vida é assim. A vida aperta e solta. Aquieta, desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Você tem que saber que a vida não é para os fracos, amigo. Os problemas estão aí para você sair, enfrentar, chorar, ficar triste, melancólico, e pá, mas tocar em frente. Tocar em frente. Então, eu fui vítima, por exemplo, aí sim, da minha incapacidade de entender que aquele modelo de conquista de poder estava equivocado naquele determinado momento. financiamento de campanha, de como ela se financiava, de como era feita a coisa. E numa selva de iguais, iguais. E eu digo sempre, me aponte o dedo para mim, para falar de moral, de ética ou de problema, porque nenhum tem autoridade. nenhum tem autoridade para falar. Nenhum. Porque era uma selva de iguais e os raios caíram em alguns. Uns, por opção de vida, preferiram tocar fogo em uma parte da floresta para que o fogo não lhe comesse sozinho. Eu, por opção de vida, preferi que o fogo não comesse sozinho e vamos embora. Foi uma alternativa, uma escolha. Uma escolha minha. Vou carregar a minha zorra sozinho. Então, eu acho que não. Hoje eu estou convencido, objetivamente, para não ser prolixo, porque não. tem que ter limite. Se não volta tudo o que era, dá para fazer de uma forma mais suave. Dá para fazer de uma forma suave sem seguir a prática de maquiavel. De maquiavel, né? Talvez eu tenha já ficando velho e ingênuo. Mas, enfim, vale a pena refletir sobre isso. É isso aí, gente. Vou fazer mais um breve intervalo comercial e a gente volta já. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo ao programa Reflexões. O programa Reflexões vai lá toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E tem o oferecimento da Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. E oferece também curso para você que quer aprender a cuidar de um idoso, de um velhinho, tá bom? Vai aparecer aqui o arroba da Cuida e Amor. Vai lá e dê uma conferida. Ao meu lado, Gedel Vieira Lima e eu já vou jogar no espeto dele aqui a pergunta. O que mudou dos modos operantes do governo anterior do PT para os modos operantes do PT agora? Eu quero que mude. Sim. Eu quero que mude. Não tô... tô preocupado. Eu acho, por exemplo, volto a dizer, talvez eu esteja ficando velho e ingênuo. Sim. Mas eu acho que dá pra fazer uma relação, por exemplo, com o Congresso Nacional com menos ideia de que tá vendo toca lá da cara. De que forma? Usando uma coisa que a gente não usou. O Lula chegou ao poder e o Lula é um craque, sobretudo pela capacidade que ele tem de falar com... De negociar, né? De ter as dificuldades no social, então ele tem uma base de apoio popular, social muito importante. Eu acho que tá na hora de chegar também e usar um pouco isso na relação com a sociedade. Não ingenuamente governar sem o Congresso que é o representante do povo. Não, com o Congresso. Mas dando uma dimensão maior. Envolvendo mais a população no jogo de pressão e contra a pressão com os próprios parlamentares. Eu fui parlamentar, portanto, tem autoridade pra dizer isso. Porra, tá aqui. Eu tenho um arcabouço... Eu encontrei o Brasil com esses problemas. Pá, pá, pá. Eu preciso aqui fazer um arcabouço fiscal pra isso aqui. Tô dando essa explicação. O meu papel é cumprir o que eu me comprometi no governo. Na campanha. O que que é? Tô encaminhando pro Congresso Nacional essa proposta aqui. Pronto. Cabe ao Congresso Nacional agora dizer a você, cidadão. Se quer aprovar ou se não quer aprovar o que eu tô propondo. Se não quer aprovar, proponha outra coisa. Melhore. Se não quer que ache que tudo é ruim, bota outra coisa no lugar e eu vou governar com isso. E, claro, um espaço de negociação, claro, um espaço... Agora, essa negociação tem que ter limites. Mas você... Eu vou cutucar você. Você acha que agora tá acontecendo essa política do toma lá da cara? Ninguém é menino. Claro que tá. Eu não vou dizer que não. Eu conheço aquilo ali. Aquilo ali eu já fui chefe, porra. Claro que tá. Sete meses. Claro que tá. E mais que isso. É o seguinte. Eu vou lhe dar um exemplo claro disso. Você entendeu o que é que eu digo? Se falou muito aqui na nomeação do deputado Marino Elmar Nascimento para ministro. Isso. Eu me manifestei contra. Fiz posicionamento contra. Mas fiz posicionamento contra pelo Elmar? Não. Nada de pessoal contra o Elmar. Nada, nada, nada. É por uma questão que... Doutrinário. Eu acho que precisa controlar. Eu vou, deixo o meu partido por uma série de razões que eu não sei se teríamos tempo aqui, mas também não me furto a comentar. Nós deixamos uma candidatura que era tida naquele momento como vitoriosa, ganha, que era o Arsene Hermineta. Sim. Dando um salto triplo sem rede para ir para uma candidatura de Jerônimo Rodrigues que ninguém acreditava. 8%. Pronto. Somos daquele momento ali até psicologicamente, eleitoralmente decisivos para a alavancagem da campanha, mas correndo todos os riscos. Aí ganhamos a eleição. Apoiamos o Lula. Perfeito. Aí vem o sujeito que perdeu a eleição, está lá e vem para o governo depois de perder a eleição. Porra, para mim é o seguinte, quem ganha, governa, quem perde faz oposição. Cria problema, dificulta, faz crítica, isso, aquilo, outro. Na hora que você faz isso, você cria um embaralhamento na cabeça do eleitor, da pessoa, do cidadão, que é tudo uma descargação só. E até dos próprios aliados também. Porra, dos aliados também. Então vira tudo uma descargação só. Então há de se ter esse limite para colocar. E aí como é que você negocia com... Mas eu preciso do União Brasil para... Aprovar os projetos. Perfeitamente. Tá bom, União Brasil, eu faço o seguinte, vamos fazer um toma lá da cá saudável. Isso aqui é importante para o meu governo. Me dá aqui uma ideia sua, um projeto que você acredite, que você defenda e porque você apoiou o candidato. Me dá aqui que eu vou incorporar. Me dá. O que você quer? Eu sou contra determinada liberalidade na economia, mas vou encatar isso aqui. porque eu preciso do seu apoio, eu quero lhe trazer para apoiar determinada coisa. Então eu vou me oferecer aqui um apoio de um projeto meu e você vai me oferecer o projeto seu para eu apoiar. Está feita uma negociação salutar. Está feita uma negociação salutar. E você vai atender os deputados como a Constituição manda na emenda parlamentar lá e tal, tal, tal. Agora, porra, pegar um cara que perdeu a eleição, lutou contra, defendeu, foi radicalmente contra aquilo que se propunha. Aí dia seguinte, em nome da tal da governabilidade, bota o cara a boleta no governo, isso foi o que levou ao que aconteceu. E eu tenho autoridade para dizer porque eu vivi o erro. Eu contribuí com o erro. Eu contribuí com o erro. E por ter contribuído com o erro, eu tenho autoridade hoje para dizer que está errado. Dá para fazer, dá para construir espaços de negociação diferenciada, ainda que vai ter sempre a negociação, ainda vai ter o caso à parte, ainda vai ter isso, mas dá para avançar na mudança dessas relações com o apoio da sociedade. A sociedade mudou em tudo. Pode mudar nisso também. É assim, é salutar, em outros países é assim, pode chegar. Ingenuidade, pode ser, mas se a gente também não for ingênuo, não fizer, as reflexões não avançam. Eu quero falar do MDB nacional, mas antes, eu quero que o senhor comente sobre a taxa Selic. O presidente está aí falando dos juros altos, eu acho que é até uma jogada para derrubar o presidente do Banco Central. É possível. Eu acho que o presidente está fazendo o papel dele. Evidentemente que ele tem uma preocupação clara de que os juros nesse patamar que está esfria a economia. E ao esfriar a economia, evidentemente, isso traz consequências no desemprego, aumenta o desemprego, diminui investimentos e tal. Mas é uma realidade, você ainda tem uma inflação aí renitente. Você diz, ah, não é uma inflação de demanda, o povo não está com dinheiro para comprar, não é uma inflação, pode ser uma inflação de custo, pode ser uma inflação em função do desequilíbrio fiscal que está aí, os juros encarecem e tal. Mas também não dá para você derrubar juros como um ato de vontade. Tem que se discutir isso tecnicamente. Houve, parece, um debate nessa semana que se encerra no Senado, se discutiu isso tecnicamente, economista de diversas matizes, estava lá o Armínio Fraga, o próprio Haddad, estava lá o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, também parece um sujeito sério, correto, pelo menos o avô dele foi um dos mais brilhantes economistas que esse país já teve, foi meu colega na Câmara, um homem inteligentíssimo, bem-humorado, o Roberto Campos que foi ministro do Planejamento no governo da ditadura, mas um homem que evoluiu muito, um matogrossense, muito qualificado, era um liberal, liberal absoluto, liberal absoluto, mordaz, inteligente, tive o privilégio de conviver com ele na Câmara dos Deputados e na Comissão de Finanças e Rebutação, foi meu colega na Comissão de Finanças que eu presidi, para honra minha. Acho que não dá para derrubar juros como ato de vontade, mas aí é natural, é o que eu lhe falei da Chica aqui, o presidente tem o interesse dele, fala para o público dele, é natural, o Roberto Campos é mais técnico, tem o mandato, segura, mas eu acho que dá para construir a economia, eu sou otimista, eu acho que nós vamos chegar a um bom porto, nós vamos chegar a um bom porto. É isso aí, vou falar do MDB agora, o MDB ficou grande, como sempre foi, três ministérios, se não me engano. É, três ministérios, mas o partido diminuiu, o partido está se reestruturando, o partido padece, padeceu das dores do crescimento, lá atrás, cresceu, e o partido cometeu erro, eu fui muito um defensor de ter uma posição diferente, que é exatamente coerente com o que eu estou dizendo agora, que era a posição, o MDB apoiou a candidatura, perdeu, porra, fica na oposição, não, mas o partido, por causa das suas questões locais, costeava o alambrado, ia para o governo, era um erro, eu fui voz disso, você pode pesquisar aí, que tem vários momentos meus, várias manifestações minhas, no próprio início do primeiro governo do presidente Lula, que eu dizia, rapaz, se nós quisermos estar com Lula, aguarde, faça aqui uma posição moderada, e na próxima eleição, você reconstrói o discurso e vai para a eleição apoiando Lula, mas agora nós perdemos a eleição, fica na oposição, que você ganha a respeitabilidade da sociedade, eu fiz oposição no governo Collor, recém-chegado, eu tinha perdido, lá, não me identificava, então, acho que o MDB passa, vai ter que passar por um quadro, um momento de reestruturação, como todo quadro partidário brasileiro, viu, professor, não dá mais para acreditar que o Brasil se sustente com 40 partidos, 50 partidos, que não representam nada do ponto de vista ideológico, do ponto de vista disso que nós estamos conversando aqui, você chegar para a sociedade, eu penso assim, enfrenta a polêmica, toma a porrada, vamos embora, mas eu represento você, eu acho que você vai ter que partir para implantar a cláusula de barreira, diminuir esse número de partidário, haver fusões, as federações ocorrerem, para que a democracia se consolide como instrumento, logo ela, que está sendo tão atacada no mundo inteiro. E aí, vamos ver como é que o MDB fica, vamos ver como é que o MDB fica nisso aí, se reestruturando, eu nunca tive outro partido na minha vida, sou filiado ao partido há 30 anos, então, minha história de política está dentro do MDB, e naquilo que eu puder contribuir, como ele disse, com minha palavra, com minha atuação e tal, para que o partido se reestruture bem, eu vou fazer, tanto lá como aqui. Eu vou fazer uma pergunta complexa, vou pedir que ele responda em um minuto, a Simone Tebet apaga a carreira política do Ciro Gomes de uma vez por todas? Eu acho que a Simone Tebet apaga a carreira do Ciro Gomes, eu acho que o Ciro Gomes apaga a carreira do Ciro Gomes. Sim. Aquele temperamento dele, aquela mania de xingar todo mundo, aquela coisa ladrão, não sei o que e tal, o Ciro Gomes é o... É o passado da política, ninguém quer mais isso. Uma coisa coronelesca, agride todo mundo, só sabe fazer política do xingamento, e com um sentimento bem machista, porque ele se acha mais macho do que todo mundo, é isso mesmo, ele se acha mais homem do que todo mundo, ele acha que ninguém vai enfrentar, ele acha que ele pode constranger todo mundo, e que ninguém vai constrangê-lo. Ele acha que ele pode ir para o bate-boca, e que ninguém vai para o bate-boca com ele. Isso não é posição do que é ser presidente da República. Eu acho que ele acabou a carreira dele por ele acabar a carreira dele. Ponto final. Não vejo o futuro para Ciro Gomes. Entendeu? Ciro Gomes, posso falar um palavrão aqui? Não, segure aí. Eu já lhe disse uma coisa de uma linguagem popular. Eu vou fazer um intervalo, a gente volta já. Fique aí, gente. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o Programa Reflexões. O Programa Reflexões vai lá toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E para você que não conseguiu acompanhar desde o início, aos domingos, a gente tem reprise 10 horas da manhã, aqui na TV Kirimure. Fique atento. Eu vou voltar aqui com o Jedel, porque no dia 2 de julho de 2022, ele usou uma frase que eu fiquei com essa frase na cabeça. Ele disse, ninguém me constrange. O que significa isso? O que significa isso? Ninguém me constrange. O senhor foi constrangido naquele evento? Qual evento? O evento de lançamento da campanha de Jerônimo Gerardo. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que eu disse ali claramente é o seguinte. Ou foi um recado para alguém? Eu não sou homem de recado. O que eu disse foi uma afirmação objetiva de dizer o seguinte. Olha, não imagine porque eu passei o que eu passei e eu fui condenado a ficar em silêncio. Portanto, é assim. Quer um debate legal? Faço as perguntas que quiserem que eu respondo tudo. Respondo tudo. Tudo, tudo, tudo. Quer, agora, quer xingar? Será xingado. Quer apontar o dedo? O dedo será apontado. Quer constranger em público? Será constrangido em público. Quer xingar gravando o vídeo? Eu também gravo aqui meu vídeo. Pô, meu irmão, eu saí do inferno, bicho. Tô vivo. Deus me trouxe de volta. Sabe, com a altura dessa da vida, ninguém vai me constranger. Constranger que eu digo, aí, você quer fazer o debate? A base do debate é, você posta um negócio na internet, quem tá dando voz a esse ladrão? Quem tá dando não sei o que? Quem quer ouvir? Quem quer não sei o que? Eu não pedi pra vir aqui. Pedi? Vocês que me convidaram. Eu convidi. Então, alguém tá querendo me ouvir. Eu não pedi pra dar uma entrevista numa rádio amanhã, tá bom? Eu pedi, alguém tá me convidando. Eu não pedi pra dar uma entrevista recentemente aqui no site prestigiado em Salvador. Pedi. Alguém tá me convidando. Eu tô na minha. Agora, não fui condenado a ficar em silêncio. Isso. Não fui condenado a ficar embaixo da cama. E nem sou homem de ficar embaixo da cama. Os erros, os preços que me são cobrados, eu os pago. Eu pulgo. Eu enfrento. Diferente de outros, com tranquilidade, com serenidade, com coragem, sem sair apontando o dedo. Sem sair apontando o dedo. E pronto. Acabou. Isso aí. Ninguém me constrange. O que eu quero dizer é isso. Ninguém me constrange. Ninguém me amufina. Ninguém me cala. Ninguém me intimida. Pronto. Já deu. Foi claro. Foi ótimo. Vou fazer duas perguntas pra você aqui. E uma é sobre educação. A gente está passando por um momento muito complicado. Essas invasões nas escolas, assassinato de professora, de alunos. Qual é a solução? Rapaz, o primeiro é o diagnóstico. Infelizmente, é o que eu lhe disse. É a internet, é coisa, na minha avaliação, é a glamorização da violência, a glamorização da informação. Isso é uma das coisas ruins que estão sendo importadas daquelas coisas malucas dos Estados Unidos. Sim. Agora, se você diz, vamos estabelecer limite nisso. Você está censurando. Eu vi agora a mídia ter o bom senso, o segmento da mídia, pelo menos, que eu vi, de não chegar aqui e estar botando a fotografia do cara que invadiu, matou todo mundo, como herói, a fulano de tal, os malucos que fazem um negócio desse. A solução pra isso é lei, é polícia, é cadeia. Qual é a solução pra isso? Isso é um criminoso, isso é um criminoso do pior tipo. É crime de onda, é tirar a vida. Isso não é bobagemzinha, não. Isso é tirar a vida, meu amigo. O que é que justifica isso? E de professor, de criança, dentro da escola, dentro da escola. Tirar a vida, crime de homicídio pra mim, de latrocínio, homicídio, supera qualquer coisa. É indescritível. Você tirar uma vida, ó Abelio, sei não, como a vida é coisa, porra, dura ou não, é uma coisa bacana, né? Demais. A vida é boa. A vida é muito boa, tem seus percursos, é claro. Aí não tem graça. Mas, a vida é boa. A vida é boa. Eu acho que é isso, é lei, é lei, endurecer a lei, endurecer, mais do que endurecer, é lei, a lei é cumprir, é polícia, é punição, punição e acabar com a glamorização disso, não ficar dando notícia, nem transformando esses babacas em heróis, ou criadores de novo momento que invadem e matam a criança em escola ou comparar com aqueles doidos americanos. Isso vai passar. Eu acho que isso não é da sociedade brasileira, por mais que haja essa contaminação de rede social, de internet, nessas informações, de filmes, de violência, que contamina a cabeça dos meninos. Os meninos passam hoje sem nenhum controle, às vezes, o professor, 24 horas não tem acesso a tudo. Com celular, na internet. Por mais que o pai seja dedicado, a dica em cima, a mãe, porra, tem que trabalhar, não cuida de tudo. Não cuida de tudo. Os meninos veem coisa que, para filtrar, é difícil. Para filtrar, é difícil. No nosso tempo, no meu tempo, era o que ele disse, você lia ali, você pegava jornal, impressa, havia um controle maior, os pais podiam se dedicar, você diz, hoje os meninos pegam um troço desse aqui, está vendo o que? como você disse, tipo web, todo tipo, como é que você filtra? Educação, firmeza e tal, é difícil, eu não sei, eu não sou sociólogo, eu não entendo muito de coisa, mas eu acho que aí é punir, quem foi pego num troço desse é punir. Vou para a minha última pergunta, Geddel, resultado da Lava Jato. Sérgio Moro, esse sujeito que arrebentou, você pega a Bahia, rapidamente, qual é o grande grupo econômico que a Bahia tem hoje? Fala para mim. Eu tenho pessoas ricas, mas qual é o grupo que nos representa? A Bahia está sem Mamé de Paz Mendonça, a Bahia está sem Ângelo Calmodiçá, sendo Banco Econômico, a Bahia está sem Alberto Odebrecht, a Bahia está sem OAS, e aí o Nordeste, quem em Pernambuco que tem? Além de que, fulminou uma geração que pode ter cometido erro, mas não precisava ser fulminada. Porra, o Zé de Seu, não gostem dele? Perfeito, mas é um quadro qualificado. O João Paulo Cunha, do PT, tem um quadro qualificado e tantas outras pessoas que ainda tinham muita contribuição a dar nesse processo político e terminou estigmatizado e tudo mais, com exageros brutais, com coisas brutais. Enfim, vamos ver, torcer para que tenha sobrado algum saldo aí, que a política melhore. Agora, eu acho que foi muito ruim tudo isso, da forma que foi conduzido. Não precisava ser conduzido dessa forma. Foi um quadro, naquele momento ali, de muita espetacularização, de juiz querendo aparecer, de, olha, covardia de determinado segmento do próprio judiciário para tomar atitudes processuais. Mas, diria o grande Nelson Rodrigues, a vida é como ela é, está feita. E é enfrentar, velho, porque a gente vai ficando velho, a pior coisa do mundo é carregar arrependimento. O que aconteceu, aconteceu. Arrependimento leva à culpa. Sim. E a culpa machuca. Então, é superar, virar a página, lamber feridas, e construir, construir enquanto Deus quiser. Mas sem carregar arrependimento. Arrepender do que não fez, o que foi feito. O juiz Sérgio Moura, ele tem uma postura que me deixa assim, pensar, né? Como agora no churrasco, que ele falou que o dinheiro era para comprar, a Besscópio. Como é que o senhor vê? É um irresponsável, rapaz, é um inconsequente. É um inconsequente. É um inconsequente. Aí depois que, que é flagrado nas coisas dele, que se vai para o judiciário, aí, ah, não disse isso, eu fui mal interpretado. Não foi mal interpretado. Ele disse exatamente aquilo sobre o ministro do Tribunal Federal. E assim ele fez. Assim ele fez com o presidente Lula, assim ele fez com todo. Contaminou outros juízes do Brasil, terminaram seguindo o modelo dele, contaminou, inclusive, outras instâncias que terminavam no processo, não levavam em conta a perícia, né? A gente apresentava, coisa. Mas, de novo, a vida como ela é. Aconteceu. O que ficou, ficou, e cada um reconstrói. Olha aí, Lula passou por tudo que eu passei, pelo mesmo lugar que eu passei, é presidente da República. Isso mostra que a generosidade e a visão da sociedade ela é maior do que de uns caras desse aí que ficam enfim, xingando todo mundo na internet, agredindo e vendendo ideias aí. Mas, enfim, é isso aí. Não sei se foi um saldo de todo positivo. Teve coisas boas, mas foi, no geral, foi ruim para a economia. Foi um passeio, né? Foi ruim para a economia brasileira, foi ruim para a política brasileira, foi ruim para a sociedade brasileira, que eu espero encontre o caminho para não ficar, não continuar tão dividida. Tão dividida. Famílias divididas, amigos divididos, vamos ser mais tolerantes. Tolerantes entre nós, tolerantes entre nós. Respeitar mais as divergências, deixar de tantas agressões. Vamos conviver melhor, vamos marcar posições sem tolerância, sem agressão, sem xingamento, sem, entendeu? Sem pancadaria. Acho que é isso aí. É isso aí, pessoal. Esse foi o papo aqui com o Gedel Vira Lima. Eu vou deixar ele fazer as considerações finais, porque o papo foi tremendo. Eu quero que ele olhe para aquela câmera ali e fique à vontade para mandar o seu recado. Não, amigo, só agradecer a você, agradecer a sua equipe que está aqui, agradecer a TV que ele vê, agradecer a você que está nos ouvindo. Olha, eu já era assim quando militante mais direto da política. Hoje eu estou mais ainda. Acredite, eu estou falando o que eu sinto, o que eu penso de forma aberta, clara, me colocando inteiro para crítica, para trocar ideias, para posições, para isso, para aquilo outro. Se deixei de abordar algum tema que me perdoe, estou à disposição para outra vez se você quiser. E vocês também me perdoem, se eu falei muito rápido, fica difícil de entender. Não mais, é agradecer e boa sorte a todos aí, que Deus os ilumine e os abençoe. Ele é um cara fantástico, muito reto em suas colocações, tá bom, pessoal? Muito obrigado, a gente vai ali fazer um intervalo comercial e a gente volta com o bloco musical. Fiquem aí.